A MENSAGEM A SEGREMA A MENSAGEM A SEGREVA I'M WEB They're getting ready for a chance Grande papi T Oh, é você, Pui Pui Sim, desculpe-me por tê-lo feito esperar Quero que roube a energia daqueles três inúte Certo, confia em mim Certo, confia em mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto